Se liga, por que eu teria inveja de um garoto de 12 anos? Dez anos. E seja, é só um garoto. Deixe-me ver, porque ele tem superpoderes? Ah, ouviram, galera? Ela disse que não temos superpoderes. Não, eu disse que você não tem superpoderes. Ah, ouviram, galera? Ela disse que eu não tenho superpoderes. Hum... Tecnicamente, você não tem superpoderes não, Batman. O quê? Pensa, o Aquaman conversa com os peixes. Eu posso voar. Você é só um cara grandão, com uma máscara, um carro bacana e um cinto engraçado. Nada contra, você manda bem. Mas, sem superpoderes, cara. Foi mal. Oi... Ei! Desculpa, eu só vou pegar o meu almoço. Então, você deve ser o garoto novo. Ken, Ren... Ben, isso! E você deve ser o Batman! Próxima zoeira. Pode me dar um autógrafo? Você quer o meu autógrafo? Quer dizer... Sim, claro, filho. Legal. Alguém aí quer metade do meu sanduíba? Eu! 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 Eu quero! Valeu! Quer saber, Superman? Eu tinha um pijama que era igualzinho ao seu uniforme. Você? Ah, é? E eu tenho que ir nessa. Foi muito legal conhecer vocês. Aê, meu irmão! Não é mole, não! Vocês ouviram? Ele tinha um pijaminha igualzinho ao meu uniforme! Pode crer, ele queria meu autógrafo. Ah, tá. E ele dividiu o sanduíba de atum comigo. Na real, você tá comendo atum? Sinistro. O Flash vai ganhar o dia. Eu acho que eu quero vomitar. E aí